Conseguir um emprego não é fácil e tem gente que cria suas próprias oportunidades, como é o caso do Romualdo, conhecido como o pé de pano da água de coco. Ele sai de festa em festa fazendo as suas vendas, isso já há duas décadas. Há 20 anos atrás, 24 anos exatamente, um senhor me chamou para vender água de coco na praia. E chamou 12 pessoas, e dessas 12, só 3 foram. Eu era de menor, ele não queria me levar, por ser de menor, mas aí eu comparei no dia marcado, no local, e quando chegamos lá, ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele disse, só tem tu, vai tu mesmo. E me levou. E ao término do verão, da festa na praia, ele me levou para a vaquejada. E aí já faz exatamente 24 anos que eu rodo o Brasil, me afastei um tempo, mas voltei. Mas há 24 anos ao total que eu rodo o Brasil todo, levando água de coco para as pessoas, para hidratar, restaurar, purificar, realçar a autoestima dos clientes, e levando também comigo a palavra de Deus. Durante a sua vida, várias fases passaram. Mas foi através das vendas de água de coco que o pé de pano conseguiu uma transformação e se estabilizar financeiramente. Comecei, eu morava na Lagoa do Bonfim, no Rio Grande do Norte, né? Início a floresta. E minha vida era uma vida, era ótima com as crianças, com os jovens, né? E só que hoje melhorou mais ainda, né? Depois de eu ter conhecido o Senhor Jesus e minha vida só aumentou, só cresceu, só progrediu. Não tinha nada, né? Assim, financeiramente falando. Hoje, graças a Deus, vim para o Pernambuco. Faz 10 anos que eu moro na cidade de Caruaru, né? Onde conquistei meus bens, ou seja, minha casa, tenho minha própria empresa, né? Tenho, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, tenho meu carro pra transportar. Andava muito de carona com os vaqueiros, por um lado, com o estado, pra outro de carona, levando pisão de cavalo, né? Mas hoje Deus abençoou, me honrou. Eu, portanto, persisti, hoje eu trabalho pra mim e tenho minhas coisinhas. Graças a Deus, primeiramente a Deus e a cada vaqueiro, a cada patrão, né? Que compra a minha água de coco. E o Romualdo, conhecido pé de pano da água de coco, vive assim, de vaquejada em vaquejada, vendendo a sua água de coco. E como é que você realiza aqui? Como é que você realiza a venda? É, a água de coco, puro sabor. O sabor que hidrata os campeões. Chega meu cliente pra cá, né, pra curar ressaca, infarto, cansaço, tirar, repor a glicose. Tudo essa água, ela tem o poder, né, de fazer. De dia, ela passa calor. De noite, ela passa o frio. Água de coco, puro sabor. O sabor que hidrata verdadeiramente os campeões. E quanto é que custa a água de coco? É cinco reais. É um preço que cabe em todo o bolso. Vende muito aqui? Os vaqueiros procuram muito? Vende. Ela é a queridinha das vaquejadas, dos vaqueiros. Posso assim dizer, com toda certeza. Um trabalho em que o Rumo Aldo investiu e deu certo. E mais do que conseguir a sua renda, ele também proporciona empregos para outras pessoas. Que é daqui que eu sobrevivo. É daqui que eu sustento várias famílias. Ou seja, eu emprego outras pessoas que trabalham comigo. Pra se chegar até aqui, tem um processo grande. Tem a compra de coco, tem vaso de coco, tem tudo. E tem muitas pessoas por trás. Meu irmão Val, Robson, Natan. Entre outros que trabalham conosco. E a importância desse trabalho do esporte pra mim, depois de Deus, ele é tudo. Porque é daqui que eu tiro meu sustento. E é daqui que eu levo o pão cotidiano, toda semana, pra minha família.